Oi, se você chegou nesse vídeo é porque você tá com problemas de emagrecimento, então fica comigo até o final desse vídeo pra acabar de uma vez por todas com esse problema. Nesse vídeo eu vou te contar um produtinho milagroso que tá fazendo sucesso por aí. Mas antes eu tenho que te dar um alerta muito importante. Pessoas de uma fé estão falsificando a fabricação desse produto, colocando à venda um produto que não é o verdadeiro, que é um produto falsificado. E pra te ajudar a não cair nesse golpe, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site oficial. Você não vai encontrar esse produto em sites como Shopee, Americanas, Mercado Livre, muito menos em farmácias. Então acesse o link que eu deixei aqui pra vocês. Chega de enrolação e vamos ao que interessa. Esse produtinho incrível vai sim te ajudar a reduzir medidas. Logo na primeira semana de uso ele já vai desinchar o seu corpo. Esse produto vai te ajudar a acelerar seu metabolismo, reduzir o seu apetite e regular o seu intestino. E se seu intestino tá legal, todo o seu corpo fica legal. Além de que sua composição tem componentes maravilhosos que você pode acessar no link que eu deixei aqui embaixo. Então se você é uma pessoa que tá buscando emagrecimento e não tá conseguindo sozinha, esse produto vai te ajudar e muito. Se você é aquela pessoa que olha no espelho e não consegue mais se reconhecer, sua autoestima está péssima por conta do seu peso, esse produto pode te ajudar. Uma coisa que eu julgo muito importante antes de você consumir qualquer produto é ver se ele realmente tem ali a aprovação da Anvisa. E esse produto tem sim a aprovação da Anvisa. Como eu disse anteriormente, logo na primeira semana de uso você já vai sentir seu corpo desinchando. Isso vai trazer um bem-estar maravilhoso pra você. Lembrando que o link do site oficial pra esse produto tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Evita de cair num golpe e acesse o link que eu deixei aqui pra vocês. Então se você quer emagrecer ainda esse ano, corre e já adquira o seu. Bem, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Um super beijo e tchau!